Vou mostrar pra vocês agora o quarto que a gente vai ficar aqui. É um quarto pra três pessoas, tem uma cama de casal, uma de solteiro, e ele dá bem de frente aqui pra ruazinha, onde fica a pousada, o hotel. Pra lá é a parte do castelo, da muralha, e aqui é o vilarejo, a vila que foi se formando ao longo dos anos em volta da muralha e do castelo. E aqui é o banheiro, não sei porquê, mas tem duas portas, essa é a porta que fecha o quarto, e aí depois tem essa porta aqui, não entendi. E aqui é o banheiro, deixa eu entrar devagar pra acostumar a luz. Então, tem um aquecedor de toalha elétrico, uma banheirazinha, chuveiro, aqui o espelho, sanitário, e aqui eles usam o zumbidê. E o piso é imitando madeira, né? E o teto do quarto, ele tem aquelas colunas e as vigas de madeira parentes. Daí tem esses móveiszinhos aqui, tem um aquecedor ali com ar-condicionado. Quando a luz aparece assim, ó, piscando, não está piscando, é a câmera que dá esse efeito, tá? Vai estar na descrição do vídeo o link do booking pra você pesquisar a hospedagem aqui em Óbidos, e também o link da Handcars pra você alugar carro aqui em Portugal. Se você escolher não vir de trem ou de ônibus, tá? Tem essa opção. E agora eu vou mostrar o café da manhã aqui do hotel pra vocês verem como é o café da manhã aqui da região, tá? Estamos indo embora de Óbidos já. Vamos pra Sintra A gente já tá com as malas todas prontas Olha As nossas malas receberam capas novas Da Mimoscu Aqui tá a mala dos meus pais Que tá com uma leve barriga Vou mostrar pra vocês aqui pra ir embora de ônibus Onde fica Essa parte aqui da muralha É aquela parte que eu mostrei Onde tem Aquele balcão que tá sendo restaurado Desse lado É aquela parte onde eu mostrei O arqueduto E ali atrás Do arqueduto, aquele bolsão de estacionamento Onde param os ônibus turísticos Então Vindo, quase chegando na entrada da muralha Tem essa escadaria Que desce Por ali pelo outro lado tem uma rampa E o ponto de ônibus Fica aqui Esse lado do ponto vai pra Lisboa E ele para na estação Campo Grande Quem quiser ir pra Caldas da Rainha daqui Vai pegar o ônibus do lado de cá Tá E aí nos dois pontos Tem um painel com os horários Que o ônibus passa E os preços A gente tá aqui Caldas da Rainha fica naquela direção Lisboa fica pra cá Então a gente vai pegar essa linha Rápida Verde E aí não tem como errar Porque só desse lado do ponto Só nesse ponto aqui É que tem a placa Rápida Verde No outro ponto não vai ter Entendeu? No outro ponto vai passar aquele lá Rodoviário do Oeste O ônibus ele não demora muito Porém Depois das Dez Ele passa a cada uma hora Até as dez da manhã Ele passa a cada quinze minutos Ou trinta E custa Oito euros Aproximadamente Por adulto Sessenta e cinco anos Paga seis e quarenta Tá E criança paga quatro Já estamos indo pra Sintra Como eu falei Esse ônibus ele vai pra Lisboa E aí de Lisboa A gente pega um outro trem De meia hora Até Sintra As malas ficaram lá Na parte de baixo do ônibus Só que não tem Nenhum recibo Ninguém dá nada Ninguém ajuda A gente mesmo que põe E aí eu resolvi sentar aqui Desse lado Onde a porta do maleiro abre Pra ficar de olho Se ele parar Se ele fizer outra parada Pra gente Poder monitorar as malas Né A gente parou aqui Nessa rodoviária Não sei o nome dessa cidade Daí fiquei aqui Fiquei olhando Porque daí ele abriu A porta do maleiro Subiu um pouco Chegamos aqui Aqui na estação Campo Grande Agora a gente vai Pro Metrô Pra ver como que vai fazer Pra ir pra Sintra O ônibus é aquele ali Olha É um ônibus de viagem Ele tem essa porta na frente Mas tem uma porta no meio Também Não sei se vai dar pra vocês verem lá Tá fechando as duas portas E as malas ficam ali Não tem ticket Não tem nada Você mesmo põe no maleiro Você mesmo retira Vamos entrar aqui na fila Pra comprar os bilhetes Aqui a estação É só metrô Aqui é a estação de metrô Onde o ônibus que vem de Óbidos Para Então provavelmente o ônibus também sai daqui E aí Pra gente ir pra Sintra A gente vai pegar a linha amarela Vai descer na estação entre campos E de lá pega o trem Que é o comboio Até Sintra Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto